Olá, sou o Domingos, estou aqui na cidade de Torres Vedras, em minha cidade, na cidade do Carnaval. É a minha intenção começar a partilhar com vocês no meu canal do YouTube e nas redes sociais alguma informação sobre vendas e marketing direcionado para o campo imobiliário. Como sabem, a minha experiência são mais de 20 anos na atividade comercial. Espero poder ajudar. E agora, divirtam-se, está um som maravilhoso. Boa semana!